Muito boa hora de falar do Coringão que começa a semana se preparando para ir a Assunção enfrentar o Guarani do Paraguai no primeiro jogo do Mata Mata que vai decidir uma vaga para as quartas de final da Libertadores. O repórter Fernando Gavini esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Confira. Depois de duas semanas sem jogos, o Corinthians embarca nesta noite para o Paraguai, onde enfrenta na quarta-feira o Guarani em Assunção, o primeiro jogo do duelo, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. No treino desta segunda-feira, Tite confirmou a entrada de Luciano na equipe titular no lugar de Emerson Sheik, suspenso por ter sido expulso na última rodada da fase de grupos. Mas a maior novidade da equipe corintiana será o retorno de Pereiro. O jogador não atua há um mês por ter contraído o dengue, mas agora recuperado da doença, reforça o time na partida desta quarta-feira. Está num nível de enfrentamento bom. No sábado, enfrentar a Iago e Redundra Sena, no time que não inicia, é difícil. O nível de enfrentamento, os trabalhos nossos no sábado e no domingo foram altíssimos. E eu estou para dizer que no domingo ele teve a intensidade parecida com a do jogo. Então, isso é uma boa preparação. E ele está dando essa resposta, talvez um pouquinho abaixo do seu padrão normal, mas muito bem. E aí E aí Obrigado.